Música Música Jesus virá Ele intercede Por ti virá Espera nele Com fé e calma Jesus de todos Deus vai e salva E te abençoa Dos altos céus Por que te abates Ó minha alma E te incomodes Perdendo a calma Meu rei castelo Em Deus espera Por que vencer Jesus virá Ele intercede As glores finas No dia leve Na chuva brinda Sempre escutada Espera ainda Mais um pouquinho Que o Senhor E o verás Por que te abates Ó minha alma E te incomodes Perdendo a calma Meu rei castelo Em Deus espera Por que vencer Jesus Jesus virá Bendito seja o Cordeiro Que na cruz Por nós padeceu Bendito seja o seu sangue Que por nós Ali ele perdeu Eis nesse sangue Lavado Com roupas Que tão mal Pais são Os pecadores Remidos Que perante Seu Deus Seu Deus Já estão Algo mais Que a neve Algo mais Que a neve Sim Nesse sangue Lavado Mais algo Que a neve Sereis Quão espinhosa Coroa Que Jesus Por nós Suportou Ó quão Profundas As chagas Que nos provam Quanto ele Amou Eis nessas Chagas Escureza Para o maior Tocador Pois que mais Algo que a neve O teu sangue Nos torna Senhor Algo mais Que a neve Algo mais Que a neve Sim Nesse sangue Lavado Mais algo Que a neve Serei Se nós A ti Confessarmos E seguirmos Na tua luz Tu não Somente Perdoas Purificas Também Ó Jesus Sim De todo Pecado E Maravilha De amor Pois que mais Algo que a neve O teu sangue Nos torna Senhor Algo mais Que a neve Algo mais Que a neve Sim Nesse sangue Lavado Mais algo Que a neve Senhor Redentor Redentor Onipotente Poderoso Salvador Advogado Onipotente É Jesus Meu bom Senhor Amante 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 Da minha Alba Tu és tudo Para Vim Tudo Quanto Eu Careço Acho Jesus Só em ti O Amante 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 Da minha alma, Tu és tudo para mim Tudo quanto eu careço, acho Jesus só em Ti Água viva, pão da vida, doce sombra do calor Que ao descanso nos convida, é Jesus meu Salvador Ó monte da minha alma, Tu és tudo para mim Tudo quanto eu careço, acho Jesus só em Ti O poder imaculado que Seu sangue derramou Meus pecados espiando, a minha alma resgatou Ó monte da minha alma, Tu és tudo para mim Tudo quanto eu careço, acho Jesus só em Ti Fundamento inabalável, roxa firme e secular Infalível, imutável, queimo poder atirar Ó monte da minha alma, Tu és tudo para mim Tudo quanto eu careço, acho Jesus só em Ti O caminho que seguro, sempre para o céu conduz Quem a Cristo pronto serve, quem do Deus Livre de pecado, vós quer explicar Olhai pra mim, olhai pra mim Olhai pra o Cordeiro de Deus Ele é morto, mãe, a cruz pra nos salvar Olhai pra o Cordeiro de Deus Olhai pra o Cordeiro de Deus Olhai pra o Cordeiro de Deus Porque só Ele nos pode salvar Olhai pra o Cordeiro de Deus Se estás tentado, sem hesitação Olhai pra o Cordeiro de Deus Ele encherá o Cordeiro de Deus Olhai pra o Cordeiro de Deus Olhai pra o Cordeiro de Deus Olhai pra o Cordeiro de Deus Porque só Ele nos pode salvar Olhai pra o Cordeiro de Deus Se estás cansado e sem mais vigor Olhai para o Cordeiro de Deus Ele nos quer dar seu divinal amor Olhai para o Cordeiro de Deus Olhai para o Cordeiro de Deus Olhai para o Cordeiro de Deus Porque só Ele nos pode salvar Olhai para o Cordeiro de Deus Se na vossa senda as sombras vêm cair Olhai para o Cordeiro de Deus Ele com sua graça tudo quer suprir Olhai para o Cordeiro de Deus Olhai para o Cordeiro de Deus Olhai para o Cordeiro de Deus Porque só Ele nos pode salvar Olhai para o Cordeiro de Deus Já achei uma flor gloriosa E quem deseja a mesma terá A rosa de Saron preciosa Entre mil mais beleza terá No vale de sombra e morte Nas alturas de glória e luz Esta rosa será a minha sorte Precioso pra mim Precioso pra mim é Jesus Precioso pra mim é Jesus Precioso pra mim é Jesus Eu confesso na vida e na morte Que tudo pra mim é Jesus Que tudo pra mim é Jesus Já de muitos foi achada a rosa E provado excelente odor E o poder desta flor gloriosa Precioso pra mim é Jesus Que da vida ao vivo pecador Precioso pela lei foi Saulo Perseguia o povo Perseguia o povo de Deus Perseguia o povo de Deus Mas transformado foi em um Paulo Pois achou Ele a rosa dos céus Precioso pra mim é Jesus Precioso pra mim é Jesus Precioso pra mim é Jesus Eu confesso na vida e na morte Que tudo pra mim é Jesus Vai buscar a Jesus precioso Vai depressa a noite já vem E se perdes o amor glorioso Será triste pra ti o além Esta flor hoje é ofertada A quem humildemente a buscar Será logo da terra tirada Para brilhar Para brilhar em outro lugar Precioso pra mim é Jesus Precioso pra mim é Jesus Eu confesso na vida e na morte Que tudo pra mim é Jesus Eu confesso na vida e na morte Que tudo pra mim é Jesus O que Deus é Jesus Eu confesso na vida e na morte Meu Jesus Tu és bom Tu és tudo pra mim Tu és tudo pra mim Foste morto Tu és morto Mas vives sem mim Tu mereces louvor O poder de Deus Tu és tudo Oh poder de Deus Sim tudo pra mim Tu és tudo Sim tudo pra mim Quero a ti dar louvor Eu confesso na vida e na morte Eu confesso na vida e na morte Eu confesso na vida e na morte Eu confesso em ti Meu Jesus Grande Consolador Ó ungido de Deus Trazes paz e perdão Salvação e cabezes para os teus Que mensagem do céu e de transformação enviada do trono de Deus. Da linda pátria estou, bem longe, cansado estou, eu lembro de Jesus, saudade, ó quanto é que eu vou. Passarei os belas cores, querem me encantar. São os terrestres esplendores, mas contemplo meu lar. Jesus me deu a sua promessa e vem buscar. Meu coração está com peça, eu quero já voar. Meus pecados foram muitos, muito pagos foram. Porém, seu sangue foi melhorou, eu para a pátria vou. Qual filho de seu lar saudoso eu quero ir? Qual passarinho parolinho para os braços seus fugir? A minha sua vida certa quando eu não sei. Pás, ele manda estar alerta, presídio, voltarei. 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 E sempre até morrer Escolhados já os negros batalhões Do grande usurpador Declarai-vos hoje Travam os campeões Avante sem temor Com valor, sem temor Com Cristo prontos a sofrer Vem ao perder o seu perdão Tener sempre até morrer Quem recebe o sentimento Seu coração e capos se mostrar Não receberá o eterno Galatão Que Cristo tem pra dar Com valor, sem temor Por Cristo prontos a sofrer Vem ao perder o seu perdão Filho que secreta até morrer Pois sejamos todos a Jesus leais Que a seu rei ao perdão Pois que na batalha sempre são fiéis Com o Senhor, sem temor Com valor, sem temor Por Cristo prontos a sofrer Vem ao perder o seu perdão Fique sempre até morrer Deus tem prometido a salvação A quem em seu filho Jesus confia Aleluia Já creio em Cristo Jesus E salvo já estou pelo sangue da cruz Aleluia Aleluia Já creio em Cristo Jesus E salvo já estou pelo sangue da cruz E quando na glória eu de meu bom Rei Com todos os santos a sofrer Com todos os santos a me cantarei Aleluia Já creio em Cristo Jesus E salvo já estou pelo sangue da cruz Aleluia Aleluia Já creio em Cristo Jesus E salvo já estou pelo sangue da cruz Aleluia 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 Pelo sangue, pelo sangue, pelo sangue de Jesus do Palavar Antes tinha muito amor, mas agora tenho amor Pois confiando na mão do Palavar Eu vivi na televisão, mas achei a salvação Pela grande religião do Palavar Pelo sangue, pelo sangue, pelo sangue de Jesus do Palavar És um grande pecador, desde aqui teu salvador Termado com o pregador do Palavar O Cordeiro Divinal, cabe-seu na cruz do mal E oferece graça ao Palavar Pelo sangue, pelo sangue, pelo sangue Pelo sangue, pelo sangue, pelo sangue de Jesus do Palavar Pelo sangue, pelo sangue, pelo sangue, pelo sangue Era o pecador, andava sem Jesus Não tinha esperança, nem divina luz Hoje sou bem-vindo, Cristo me salvou, com seu sangue me lavou Que amor me concedeu Jesus, gozo santo e celeste luz Cristo bebe, do céu vencerá, e consigo então me levará O Consonador já vem de mim orar, a palavra santa vem me iluminar Quero ter guiado um portão para a luz, que a Cristo me conduz Que amor me concedeu Jesus, gozo santo e celeste luz Cristo bebe, do céu vencerá, e consigo então me levará Vem Jesus amado, vem sem demorar, eu estou ansioso para no céu entrar Vem se mais tardança, faz raiar a luz, ora vem Senhor Jesus Que amor me concedeu Jesus, gozo santo e celeste luz Cristo bebe, do céu vencerá, e consigo então me levará Vem se mais tardar, eu estou ansioso para a luz de Deus O Senhor me concedeu Jesus, gozo santo e celeste luz, Cristo breve, o céu vencerá, e consigo então me levará. Pela fé que uma vez foi me dada, vai seguir o caminho de Deus, pela graça de Deus enviada, andarei com amor para o céu. E a vontade, valor e valor, e seguir a Jesus meu Senhor, e que um dia receba do céu, a coroa e a vida era Deus. E Deus quero vestir a armadura, e adotar por coragem e valor, pois aqui a pele já é cura, todas as voces do meu pentador. E a vontade, valor e valor, e seguir a Jesus meu Senhor, e que um dia receba do céu, a coroa e a vida era Deus. Em Jesus eu farei de autorezas, o combate da fé e do amor, e ele tem o vigor e destreza, pra lutar e pra ser vencedor. Em Jesus eu farei de autorezas, o combate da fé e do céu, a coroa e a vida era Deus. Eu tirei de autorezas, o combate da fé e do amor, e que um dia receba do céu, a coroa e a vida era Deus. E seguir a Jesus meu Senhor, e que um dia receba do céu, a coroa e a vida era Deus. Longe do Senhor, e que um dia receba do céu, a coroa e a vida era Deus. Nem queria do céu, e que um dia receba do céu, a coroa e a vida era Deus. Eu não posso te explicar, mas antigamente chama, pois deseja te salvar. No juízo não pensava nem na minha perdição, nem na minha alma desejava a eterna salvação. Toda que Jesus me ama, eu não posso te explicar, mas antigamente chama, pois deseja te salvar. Já acusando do pecado, fui aos pés do Salvador, fui aos pés do Salvador, e ali caiu roubado, de tristeza e de dor. Toda que Jesus me ama, eu não posso te explicar, mas antigamente chama, pois deseja te salvar. Todo é maravilhoso, pertencer ao meu Jesus, ter a graça, o repouso, e ficar ao pé da cruz. Toda que Jesus me ama, eu não posso te explicar, mas antigamente chama, pois deseja te salvar. Os guerreiros se preparam para a grande luta. O que Jesus me ama, eu não posso te explicar, mas antigamente chama, pois deseja te salvar. O que Jesus me ama, eu não posso te explicar, mas antigamente chama, pois deseja te salvar. O que Jesus me ama, eu não posso te explicar, mas antigamente chama, pois deseja te salvar. Até que eu possa ver na glória, se alegrando da vitória, onde Deus vai me coroar. Eis os batalhões de Cristo, prosseguindo avante. Não nos vejo com que valor, combatem contra o mal. Podes tu ficar dormindo, mesmo vacilante. Quando atacam outros, abelirão. Eu quero estar com Cristo, onde a luta se tava. No lance imprevisto, na frente me encontra. Até que eu possa ver na glória, se alegrando da vitória, onde Deus vai me coroar. Dá-te pressa, não vacilhes, hoje Deus te chama. Para vir espelhar ao lado do Senhor. Entra na batalha, onde mais o fogo inflama. Eu quero estar com Cristo. Eu quero estar com Cristo, onde a luta se tava. E vai no lance imprevisto, na frente me encontra. Até que eu possa ver na glória, se alegrando da vitória. Onde Deus vai me coroar. A peleja é tremenda, torna-se tenida. Mas são todos os soldados para batalhar. Podem libertar as pobres, almas ou imitar. Eu quero estar com Cristo. Eu quero estar com Cristo, onde a luta se tava. E vai no lance imprevisto, na frente me encontra. Até que eu possa ver na glória, se alegrando da vitória. Onde Deus vai me coroar. Onde Deus vai me coroar. Posso crer no amanhã. Porque Ele vive. Temor não há. Mas eu bem sei. Eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Deus enviou seu filho amado para morrer em meu lugar. Na cruz sofreu por meus pecados. Mas o sepulcro vacio está. O que Ele vive. O que Ele vive. O que Ele vive. Posso crer no amanhã. O que Ele vive. Temor não há. Temor não há. Mas eu bem sei. Eu sei que a minha vida está. Está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. E quando enfim chegar a hora em que a morte enfrentarei. Sem medo então. Terei vitória. Terei vitória. Terei na glória o meu Jesus, que vivo está. E quando termina o Senhor. Mas eu bem sei, eu sei Que a minha vida está nas mãos do meu Jesus Que vivo está Por que ele vive Posso crer no amanhã Por que ele vive Temor não há Mas eu bem sei, eu sei Que a minha vida está nas mãos do meu Jesus Que vivo está Quão glorioso cristão é pensar-lhes Na cidade que não tem igual Onde os muros são de puro chastri E as ruas de ouro e cristal Pensa como será glorioso Perseado em um falmo de dão Que cantando aguarda a chegada Luz que vencem a tribulação Pensa como será glorioso É o rio da vida e luz Pensa como será glorioso Tua melodia E a terra encherá de meu lar E das arpas a doce harmonia Ao passar o Jordão se ouvirá Pensa como será glorioso E a terra encherá de meu Deus E as riquezas Que esperam os salvos ali Os encantos do mundo não podem O custar essa glória da lei Não almejas viver, ó amigo Essa formosa Jerusalém Em nossa alma nós tomamos O teu corpo, ó Jesus Como oferta voluntária Que nos dê-te lá na cruz Como o pão do céu desiste Vamos a te receber Pois unidos ao teu corpo Nós queremos se viver Em figura o teu sangue Nós perdemos, ó Senhor Pois só nele a atitude Pra sofrer o pecador Como o pão do céu desiste Vamos a te receber Pois unidos ao teu corpo Nós queremos se viver Vem, concede a tua igreja Com o pão do céu desiste Para que nos dê-te lá na cruz Para que nos dê-te lá na cruz Nós queremos se viver Ó Senhor, ó Senhor Ó Senhor, por teu Espírito Vem, nas veja decidir Pra teu corpo e teu sangue Nós podemos discernir Como o pão do céu desiste Vamos a te receber Pois unidos ao teu corpo Nós queremos te viver Comprado com sangue de Cristo Alegre a ser se eu for Liberto do vício maldito Já sei que de Deus vivo sou Já sei, já sei Comprado com sangue eu sou Já sei, já sei Com Cristo ao céu sim eu vou Estou livre da lei severa Pois Cristo me quis ver de mim Enchendo minha alma de veras Do gozo que vem do porquê Já sei, já sei Comprado com sangue eu sou Já sei, já sei Com Cristo ao céu sim eu vou Em Cristo Jesus sempre espero E nunca o posso deixar Calar seus favores não quero Vou sempre de Cristo falar Vou sempre de Cristo falar Já sei, já sei Comprado com sangue eu sou Já sei, já sei Com Cristo ao céu sim eu vou Eu sei Eu sei que um dia a beleza Do grande reino vou contemplar Agora me dá fortaleza E sempre me quer consolar Já sei, já sei Comprado com sangue eu sou Já sei, já sei Com Cristo ao céu sim eu vou Comprado com sangue eu sou Eu sei que me espera a coroa A qual a seus servos dará Jesus a divina pessoa Jesus a divina pessoa No céu onde ele está Já sei, já sei Comprado com sangue eu sou Já sei, já sei Já sei, já sei Com Cristo ao céu sim eu vou A CIDADE NO BRASIL 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 Grande o Jesus, grande o Jesus. E quando enfim, Jesus vier em glória, E ao lar celeste, então me transportar, O adorarei, prostrado e para sempre. Grande o Jesus, meu Deus rei de casa, Então minha alma, canta-te Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu, Então minha alma, canta-te Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu, Então minha alma, canta-te Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu, Então minha alma, canta-te Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Grandioso és tu, grandioso és tu. Grandioso és tu, grandioso és tu. Andas carregado de tristeza e dor Sem nenhum auxílio, nenhum salvador Ouve a mensagem de teu bom Jesus E tem mais coragem, leva a tua cruz Deus vai te guiar com sua forte mão Podes descansar na tripulação Seja tua vida livre de pesar Em tristeza e vida, Deus vai te guiar Toda carga por ti ele quer levar Alva dolorida ou no seu falar Senda espinhosa ele já amou Morte afrontosa, a flor de suportou Deus vai te guiar com sua forte mão Podes descansar na tripulação Seja tua vida livre de pesar Em tristeza e vida, Deus vai te guiar Se estás tentado, Deus te ajudará Sempre confiando, Deus te libertará As risadas seguem o teu salvador E nem Deus consegue, seja como for Deus vai te guiar com sua forte mão Pode descansar na tripulação Seja tua vida livre de pesar Em tristeza e vida, Deus vai te guiar Pouco divino, clamamos por ti Vem lá do alto, vem, desce aqui Oh, vem despertar-nos com teu fulgor Vem inflamar-nos com o teu calor Desce do alto, bendito fogo Desce poder ser e deixar Desce do alto, bendito fogo Vem chamar o canter mostral Desce Espírito Consolador Desce e enche-nos de santo amor Desce e o mundo nos mostra Jesus Dá-nos poder, vida, graça e luz Desce do alto, bendito fogo Desce poder ser e deixar Desce do alto, bendito fogo Vem chamar o pentecostal Arte em minha alma, ó chama de amor Arte em meu peito e dá-me valor Consolando todos os restos do mal Desce do alto, bendito fogo Desce poder ser e deixar Desce do alto, bendito fogo Desce poder ser e deixar Desce do alto, bendito fogo A CIDADE NO BRASIL 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 DEMORM A CIDADE NO BRASIL 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 Amém. Coragem, ó crente, domina o teu mal. Deus pode livrar-te de queda fatal. Em Jesus tens a palma, da vitória de alma. Em Jesus tens a palma, pelo sangue da cruz. Evita o pecado, procura agradar. Adeus a quem perde o corpo exaltar. Não manchem seus rádios, corre por amor. Defende tua alma, do vício atal. Em Jesus tens a palma, da vitória de alma. E também doce calma, pelo sangue da cruz. Ser forte e benigno, qual o amor tua fé. Na rocha eterna, firma tua fé. Verás, é que eu digo, de Deus é teu ser. Te espera a coroa, tu podes vencer. Em Jesus tens a palma, da vitória de alma. E também doce calma, pelo sangue da cruz. Eu quero trabalhar pra meu Senhor, levando as palavras do amor. Quero eu ter melhorado, ocupado sem testar. E na vida do Senhor, eu quero trabalhar. E na vida do Senhor, meu desejo é orar, preocupado sem testar. E na vida do Senhor, eu quero cada dia trabalhar. Esclavos do pecado libertar. Conduzir-nos a Jesus, nosso guia, nossa luz. E na vida do Senhor, trabalhar e orar. Na ceará e na vida do Senhor, meu desejo é orar. E ocupado sem testar. E na vida do Senhor, eu quero ser obreiro de valor. Confiando no poder do Senhor, confiando no poder do Salvador. Se quiserem trabalhar, acharás também lugar. E na vida do Senhor, trabalhar e orar. Na ceará e na vida do Senhor, meu desejo é orar. E ocupado sem testar. E na vida do Senhor. É o tempo de chegar e tô sem vacilar. Declararás-te sem temor, não posso trabalhar. Enquanto Cristo, o Mestre está a te chamar. Jovem, jovem, homem, trabalhar. Vem e ver os campos brancos brancos já estão. Aguardando os passos que chegarão. Vem e ver os campos brancos brancos brancos. Jovem, retirem e jovem. Para sós brancos brancos brancos. Vem e ver os campos brancos trancos brancos. Música Música Jovem, esperta, faz-te pronto, alerta, queira todo, responde este aqui, Senhor. Olha que a Ceará vem madura e está, que coro lenta gloriosa não será. Jovem, esperta, faz-te pronto, alerta, quantos dias são que restam para o cegador. Música No Pentecoste sucedeu o que Jesus falou. Música 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 Música